Música A deputada Tiaju coordenou nesta terça-feira na Alerj uma reunião da Frente Parlamentar Brasil-China. Durante o encontro foram debatidas as atividades que vão ser desenvolvidas para divulgar e valorizar a cultura chinesa. Participaram da reunião deputados, diversos representantes do Estado, do município do Rio e de instituições de comércio e cultura Brasil-China, além da cônsul chinesa no Rio, Tianming. Durante as discussões, várias sugestões foram dadas para diversificar ainda mais o calendário de ações, que devem ser realizadas ainda este ano e em 2025, principalmente no mês de agosto, quando o Brasil comemora 50 anos de amizade com a China. O deputado Daniel Librelon destacou a importância das relações entre os dois países. Os chineses têm a sua cultura, têm as suas habilidades e fazer esse estreitamento praticamente é meio século desta amizade, trocando a experiência, que no Rio de Janeiro é muito importante. Então, quando essa Frente Parlamentar Brasil-China é instalada aqui na Assembleia Legislativa, nós conquistamos um avanço para trazer essas pautas, rompendo barreiras da Casa Legislativa, do nosso Estado, trazendo novos fomentos, cultura, coisas que venham, de fato, trazer para a sociedade um avanço. E quando nós temos hoje uma cônsul geral participando de uma Frente Parlamentar como essa, pessoas importantes da sociedade que querem entender do assunto, de fato, são forças, são pessoas que querem, de fato, trazer esse avanço para o nosso Estado e, através da Casa Legislativa, ter essa porta de entrada no nosso Estado. A cônsul chinesa relembrou as várias atividades que foram realizadas desde o início do ano, que fortaleceram ainda mais as relações bilaterais entre Brasil e China, que, segundo ela, se encontram em um momento muito bom. A China e o Brasil são, respectivamente, maiores países em desenvolvimento no hemisfério oriental e ocidental. E, ao longo dos 50 anos deste estabelecimento das relações diplomáticas, os dois países mantêm uma relação muito amigável e resultando muitos resultados, frutos muito importantes, tanto na área política, comercial, tecnológica, como na área cultural e educacional. O nosso desejo dos dois países é ampliar e intensificar essas relações bilaterais em todas as áreas. E, especificamente, no Estado do Rio de Janeiro, através da Frente Parlamentar Brasil-China, podemos incrementar ainda mais essas relações na área cultural. Durante o encontro, a deputada Tiaju divulgou que assinou um memorando nesta segunda-feira, estreitando as relações com a província de Hubei, na China, como parte das ações da Frente Parlamentar. Essa é a primeira ação com a Casa Legislativa, esse acordo com uma Casa Legislativa. A partir daí, a gente vai também tentar criar um dinamismo de atividades, especificamente com essa província e, com certeza, muitas outras províncias irão estar interessadas em fazer essa parceria. De acordo com a deputada, todas as sugestões apresentadas aqui, como apresentação de dança em parceria com o Teatro Municipal do Rio em Cidades do Interior, o Festival de Lanternas, que pretende colorir o Rio de Janeiro e a agenda de comemorações do cinquentenário da amizade do Brasil com a China ano que vem, serão incluídas nas atividades da Frente Parlamentar, que não tem medido esforços para aproximar ainda mais os dois povos. Se a gente cria com as propostas um calendário integrado de ações, a gente vai ter atividades durante o ano inteiro e a gente vai poder divulgar melhor, disseminar melhor. A gente já fez esse ano algumas atividades alusivas, comemorativas, inclusive quarta-feira teremos uma apresentação da Orquestra Chiquinha Gonzaga em homenagem aos 50 anos da Amizade Brasil-China, na Casa G20, em dois horários, às 17 e também às 19 horas. E já tivemos vários encontros e atividades culturais, gastronômicas, alusivas aos 50 anos. E recebemos diversas comitivas aqui no Rio de Janeiro, também por ser o ano que comemora os 50 anos, as bodas de ouro, de amizade Brasil-China. Música 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 Música